Oiê, tudo bem? Começando o vlog do Natal nesse canal, minha gente, já! Hoje já é dia 24, agora vão ser... vão dar 2 da tarde, já tô com roupa no varal, já tô com roupa batendo, quero adiantar isso. Ai, enfim, estou chateadíssima, queria só contar pra vocês, eu vou mostrar, vou virar, vou mostrar o computador pra vocês. É a segunda vez, esse vídeo nem tá tão grande, eu gravei o vídeo ontem à noite, quando eu cheguei em casa, aliás, eu terminei de gravar e editar ontem à noite, quando eu cheguei, eu cheguei em casa, já era 9 horas da noite, pra sair em tempo real pra vocês, quase, né, pra vocês assistirem hoje cedo, e de tardezinha pra noite ter o vídeo da mesa posta de ser de Natal, que esse ano eu não fiz, certo? E aí, o que aconteceu? Ai, eu até falei nesse vídeo que eu ia fazer, que ia ter 2 vídeos, que eu ia falar, ia ter desejo de Natal pra vocês à noite, e fiz esse cronograma, editei o vídeo, botei o vídeo pra carregar, dormi. Gente, quando eu acordei de manhã, não era muito de manhã não, já era mais de 10 horas, mas o computador estava desligado, e o vídeo não carregou, carregou sim, 40%, aí eu liguei e coloquei pra carregar de novo, eu coloquei, tive que tirar o vídeo, colocar de novo, já são quase 2 horas da tarde, e não tem 60% do vídeo carregado, não sei que horas esse vídeo vai carregar, talvez ele só saia à noite, e aí já era a nossa mesa de Natal, porque não adianta eu tentar gravar agora, porque não vai sair, gente. Ontem eu já fiz, eu não gravei no vídeo, mas eu já fiz a sobremesa de Natal, eu fiz o mousse de leite ninho, eu não gravei, gente, mas é super simples, eu fiz, quem quiser fazer pro ano novo, uma lata de, uma, foi tudo caixa, mas pode ser lata também, eu fiz uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas xícaras de chá de leite ninho, bate tudo, bem batidinho, coloca pra gelar, quando, quase na hora de você servir, você passa uma camada de Nutella por cima, ou de qualquer creme de avelã que você queira, você passa por cima e fica uma delícia, gente, uma delícia. Eu fiz 4 receitas, vou levar na minha mãe, tem duas travessas, quando for passar o creme eu mostro pra vocês. E é isso, hoje eu vou ver, meu marido tá limpando o carro, eu tô arrumando algumas coisas, lavando roupa, dando uma ajeitada aqui, vou ver se hoje eu embrulho, vou ver se hoje eu embrulho os presentes, tem que ser hoje, né? Vou embrulhar alguns presentes e bora passar esse Natal com a gente. Gente, olha só, compras para casa, o vlog, agora tá, deixa eu ver, nem eu consigo ver, 57% concluído, e olha a hora que é, 1h53, gente. Eu acho que você está voltando Você vai me dizer onde você foi Todos os mensagens que eu enviastei sem resposta É assim, você vai só entrar em minha sala Eu odeio como você assume Eu vou te dar o plenso e o dor Os sorrisos no seu cérebro Porque eu sei que você está no fim Eu vou te dar o plenso e o dor Receivers to my right Cause you are the only one Cause you are the only one The only one Cause you are the only one The only one The only one Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vim aqui falar com vocês. Desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Uma noite abençoada pra você e toda a sua família. Que o menino Jesus renasça no seu coração. Que vocês tenham uma ótima noite. Quer dizer, madrugada. Porque já são 11 e pouco. Tô indo passar com a minha família. E eu desejo tudo de bom pra vocês. Tô indo almoçar na casa da minha mãe já uma hora. Ela falou, Ana, tenta não vir uma hora. É uma hora, eu tô saindo de casa. Enfim. Eu não fiz maquiagem hoje nem nada. Ontem eu tava de maquiagem e tal. Hoje eu não fiz nada, gente. Nada, nada. Só passei um batonzinho que ela me deu ontem, inclusive. Aí eu passei. E eu ia lavar o cabelo. Não lavei. Só fiz, assim, umas ondas pra tentar disfarçar. Porque vai ser churrasco. E aí eu vou lavar o cabelo. Vou ficar fazendo churrasco. Eu vou... Enfim. E é só nós lá em casa. Não vou me importar. Aí eu coloquei meu vestido. E um sapatinho. Uma sandalinha só. Ali na casa de mamis. Daqui a pouco eu volto. Não vou demorar muito. E aí quando eu voltar eu mostro alguns presentinhos. Se eu ganhei, ganhei algumas coisas de casa. E aí eu mostro pra vocês que tá. Gente, o marido tá todo feliz. Que agora tem uma piscina. Posso com isso? Ai, ai. Ele que liga pra essas coisas. Eu não sei que não. Mas, enfim. Minha criança vai se divertir. Neguinho. Você vai nadar? Você vai querer nadar, neguinha? Pois eu vai querer nadar. Eu vou nadar muito calor. Eu acho que eu quero nadar assim. Olha que linda. Eu vou sentar na câmera. Abre os olhinhos pra pessoa te ver. Abre os olhos lindos seus. Ai, meus olhos lindos. O que você tá olhando? Mosquitinho? Gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu ganhei de presentes. Eu ganhei algumas coisinhas de casa. Não sei vocês. Eu amo ganhar coisa pra casa. Gosto de ganhar coisa pra mim também. Mas eu também amo pra casa. Não tem problema de ganhar coisa pra casa. Mas eu sei que tem gente que não gosta. Ganhei esses dois tapetes, ó. Eu já tenho um. Mas o meu é só dessa cor. Eu tirei por causa da Pandora. Porque ela não tava fazendo xixi, mordendo. E não coloquei mais. Mas eu pretendo voltar a colocar. Mas ela ainda faz xixi em tapete. Por causa de tapetinho higiênico. Eu acho que ela associa. Então eu vou esperar um pouco. Mas eu quero colocar na liberada da cama. Um do lado meu, um do lado do meu esposo. Olha, é bem bonito, né? Olha só. Essa aqui eu já tenho uma. Aí eu ganhei mais uma pra fazer o parzinho. Ganhei essa maiorzinha também. Que pra mim, pro meu esposo, gente. Essa aqui, tipo, é mais do que o suficiente, sabe? Eu tinha umas muito grandes. E assim também, pra fazer individual. Congelar. É bem legal. E ganhei essa. Eu sou louca por essas travessinhas. Eu quero uma dessa grande ainda, sabe? Pra fazer bolo. Esse tipo de coisa. Gente, eu sou apaixonada. Acho muito bonita. Aí eu ganhei essa daqui. E ganhei esse que eu adorei. Pra pôr na mesa com petisquinho. É o parzinho. Pra pôr. Já tô imaginando. Já com petisquinho. No aniversário do meu esposo. Agora no ano novo, ó. Uma saladinha, né? Ai, eu adorei. Tudo isso. Hoje eu vou ver se eu tiro pra lavar. E arrumar um lugarzinho. Pra guardar ali no meio das minhas coisas. Eu amei. E é isso. Vou aproveitar. Aqui amanhã deve chegar material. Pra gente poder continuar as coisinhas aqui em casa. Agora não vai ter mais, né? O Vlogmas. Que o Vlogmas ficou meio falhado, né? Falhou um dia. Mas tudo bem. Mas são vídeos terças, quintas e sextas. Certo? Então aguardem aí terças, quintas e sextas. Os vídeos no canal. E aí eu vou mostrando. Atualizando vocês as coisinhas aqui de casa. Certo? Nos vemos ainda antes do ano novo. Não vou desejar feliz ano novo pra ninguém. Que a gente vai se ver ainda. De qualquer forma, me acompanha lá no Instagram. Arroba na de marca. Porque vocês me veem lá todo dia. Todo dia eu tô falando com vocês. Então me acompanhem por lá bem em tempo real. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Que ele ajuda bastante no crescimento do canal. Se inscreve aqui. Aí você não perde nenhum vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí